Vamos falar agora também sobre futebol feminino. Aliás, a modalidade tem despertado cada vez mais o interesse de meninas e de mulheres. E essa alta vem acontecendo em todo o Brasil. Dá só uma olhada nessa reportagem especial. E a modalidade é futebol só entre meninas. Nessa escola pública do Rio de Janeiro, garotas de 11 a 15 anos disputam lugar no time. A Júlia foi artilheira no campeonato escolar. Marcou 10 gols. A perto de casa tem um campo, eu jogo com meus amigos e vou fazendo gol. Das convocadas, quem que você admira mais? A Marta. Quando eu vejo ela, ela adibra todo mundo, passa pra pessoa fazer gol e a pessoa faz gol. Mas eu sou em maia, faz o futebol. Aqui, prática transcende o ambiente escolar. Muitas delas querem ser jogadoras profissionais. A Júlia joga no sub-13 do Fluminense. Minha mãe super apoia, porque até então meu irmão também já é goleiro. E aí eu fico tocando bola com ele, direto em casa. Ela compra a chuteira pra mim de boa, compra tudo. Com o apoio, cada vez mais meninas vão a campo. Não eram bem aceitas nas peladas ali, né? Seja na comunidade, seja na quadrinha da esquina. E aí quando elas encontram um grupo com proximidades, né? Que criam conexões, criam laços afetivos. Elas se empoderam, elas aumentam a sua capacidade de estar em conjunto. E quando o município promove competições de futebol feminino, elas se conectam. E essa conexão vai sendo difundida pras próximas gerações. Eu acho que é um efeito cascata. De esporte proibido, a modalidade incentivada nas escolas. É assim que o futebol feminino encontra espaço para evoluir. A ideia aqui é construir um terreno bem sólido para que o futebol feminino seja acessível para todas as garotas. Acho que um fato super importante que faz parte também da política da CBF foi a autorização para ter jogos mistos. Isso é uma nova bandeira da gestão Edinaldo. Temos que continuar, sim, com o fomento do futebol nas escolas, com essas miniligas para as crianças, etc. Irrigando também a base dos clubes com competições. O futuro é promissor. E enquanto as jogadoras da seleção brasileira representam o sonho das crianças, professoras e demais profissionais da educação do Rio inspiram as alunas. Gerações que fortalecem o futebol feminino no Brasil. Nesse grupo, são 35 mulheres da Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro que treinam aos domingos. Unidas para praticar esporte e engajar. Eu sou apaixonada pelos esportes e acho que, como educadora, nós temos essa responsabilidade de integrar todos os valores do esporte com a educação. Segundo que a gente tem que dar, nós temos a responsabilidade também de dar visibilidade a mais essa potência da mulher, que é atividade física para a saúde, para qualquer esporte que ela quiser. Porque ela tem que estar onde ela quiser. Disseminar o futebol feminino nos ambientes públicos e melhorar a estrutura do esporte no Brasil faz parte da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino que o Ministério do Esporte lançou em março deste ano. Um diagnóstico da modalidade no país está sendo feito e deve ser apresentado em breve. Já temos uma prévia de que são números que não são números expressivos, que precisam, oficialmente, os números oficiais precisam crescer muito. É preciso fomentar parcerias, é preciso dar visão de desenvolvimento do esporte, porque você tem metodologias ou desenvolver metodologias, desenvolver parâmetros próprios do futebol feminino, como acontece em qualquer modalidade. Jovens e experientes jogadoras não faltarão para fazer o futebol feminino brasileiro cada vez melhor.